A Petrobras recuou do reajuste de 100% para o gás canalizado. Agora o aumento será de 50% nos preços para distribuidoras. Mas isso não acabou com um conflito entre a estatal e as empresas. A ABGAS, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, acusa a Petrolífera de práticas que ferem a concorrência. Os contratos de muitas distribuidoras de gás canalizado com a Petrobras vencem em 31 de dezembro deste ano. Na última terça-feira, a ABGAS recebeu uma nova proposta da Petrobras com reajuste de 50%. A redução, ocorrida após a Associação decidir apresentar uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, denunciando as práticas anticompetitivas da estatal, não agradou completamente. Na avaliação da ABGAS, embora estabeleça condições flexíveis, a nova proposta ainda vai impactar o mercado e o consumidor, que convive com um cenário de retomada econômica abaixo do ritmo esperado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.